Ela deu fuga de casa e subiu pra favela cheia de intenção Chama as amiga cavala pra jogar postalha de peça na mão Sabe, nós não vale nada, mas se você tá bem ganha uma condição Bisou no ouro e nas prata rico, vem novinho, bolso com cifrão Então brota na base pra correr o perigo, ela falou pra mim que gosta de abertura Pra te dar só se amarro no bandido, cabelo na reggae, bloco na cintura Mas não explora, deixa no sigilo, minha vida de agista amanhã nem procura Coração gelado, profissão perigo, desculpa falar, mas não se você é rua E ela vai sentar pros menorzinho que tá contando forte De lá lá no peito, te want, te o bolso cheio de malote Se fazer direito eu patrocino lipo e silicone Viva a vida desse jeito, posturado e relevante Ela vai sentar pros menorzinho que tá contando forte De lá lá no peito, te want, te o bolso cheio de malote Se fazer direito eu patrocino lipo e silicone Viva a vida desse jeito, posturado e elegante Ela deu pulga de casa e subiu pra favela cheia de tensão E chama sua amiga com a bola pra jogar postário de peça na mão Não sabe, nós não vale nada, mas se senta bem ganha uma condição Fiz eu no urinás pra tá rico, bem novinho, o bolso com o cifrão Então brota na base pra correr perigo, ela falou pra mim que gosta de aventura Bate da sucia, mão ou no bandido, cabelo e na reggae, bloco na cintura Mas não explora, deixa no sigilo, minha vida de artista amanhã nem procura Coração gelado, profissão perigo, desculpa falar, mas não se você é rua Ela vai sentar pros menorzinho que tá contando forte De lá lá no peito, te want, te o bolso cheio de malote Se fazer direito eu patrocino lipo e silicone Viva a vida desse jeito, posturado e elegante Ela vai sentar pros menorzinho que tá contando forte De lá lá no peito, te want, te o bolso cheio de malote Se fazer direito eu patrocino lipo e silicone Viva a vida desse jeito, posturado e elegante Aqui é a nova era Fabricando hit e deixando o menor milionário Desacredita não Ela deu fuga de casa e subiu pra favela cheia de intenção Chama as amiga cavala pra jogar postalha de peça na mão Sabe, nós não vale nada, mas se você também ganha uma condição Misou no ouro e nas prata, rico, vem novinho, bolso com cifrão Então brota na base pra correr o perigo Ela falou pra mim que gosta de...